Olá pessoal, hoje eu vou colher aqui uma cana eu vou enviar para um colega meu lá de São Paulo eu tenho aqui um exemplar de uma cana caiana ele está querendo começar umas plantações lá em uma casa nova que ele adquiriu no interior de São Paulo e ele ficou muito entusiasmado em querer plantar cana então eu vou aproveitar, vou colher aqui esse exemplar essas canas que estão aqui atrás de mim é um conjunto de umas matrizes que eu tenho para nunca faltar cana aqui no meu quintal então eu vou retirar uma das melhores que eu tenho aqui uma das minhas melhores matrizes e enviar para ele vou aproveitar para vocês e mostrar como é que eu faço para colher e também mostrar como é que eu faço para plantar cana caiana e dar super certo aqui no meu quintal então pessoal, essa é uma das minhas matrizes você veja aqui para a gema da cana como é que está excelente ela já está no ponto de ser colhida olha como é que está essas gemas perfeitas, perfeitas, perfeitas então eu vou cortar aqui esse exemplar já está saindo algumas raízes aqui e enviar para ele, essa gema aqui já está bem adiantada essa daqui está no ponto de ser plantada eu vou cortar aqui e mostrar para vocês como é que eu faço como é que está essa gema isso é uma gema, é? é pai e essa? pessoal, agora eu vou cortar aqui rapaz, eu estou com um problema de formiga aqui no meu quintal mas eu estou preparando uma vacina boa para elas vou cortar essa daqui como eu falei para você eu vou usar essa faca a mim essa faca, você tem que saber de uma coisa quando você for cortar assim a faca tem que estar limpa e esterilizada essa daqui está limpa e esterilizada de aço inoxidável e está super limpa vou preparar um papaz para ela que eu vou cortar aqui vou cortar e vou fazer a divisão aqui vou tentar cortar aqui bem no finalzinho como é uma cana mole eu estou segurando, tá pai? segurei, segurei, me ajude ai, essa família está querendo morder é pai é hoje eu estou ajudando o meu pai pessoal você ajudando o papai, é? é deixa o pai agora pegar aqui que essa cana está muito pesada eu estou aguentando eu estou aguentando sobe, sobe pai aqui ó aqui ó tem que saber ae 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 tá ficando a grana pessoal peraí Rebeca olha o tamanho dessa cana olha o tamanho dessa cana olha o tamanho dessa cana Vocês não imaginam a qualidade do cabo dessa cana. Vou cortar aqui, ó. Tá pra lá. Vou mudar o ângulo da câmera aqui pra que tá chovendo. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra cortar. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o comprimento da cana. Ó lá. Ó o tamanho dessa cana. Ó. É cana que não se acaba mais, né? Como é que a gente vai fazer o corte aqui dessa cana? Muito simples. Vejam só. O mais importante pra que a cana consiga germinar é a gema aqui, né? Ó. É esse ponto aqui. Esse negocinho que vocês estão vendo aqui. Então, pra que dê certo, distante aqui da gema tem que ter mais ou menos uns três dedos, ó. De dois a três dedos, né? Aí você vai cortar aqui e cortar aqui. E aí aqui você já vai poder germinar um pé de cana. Aqui do mesmo jeito, né? Aqui mais um pé de cana. E assim vai sucessivamente. Eu vou cortar pedaços lá pro meu amigo de 40 a 30 centímetros. E lá, se ele quiser, ele faz. Porque você pode plantar pra germinar diversos pés de uma vez só. Ou você pode plantar pra germinar pés independente, né? Aí isso vai aí a critério de cada um. Eu vou recortar aqui alguns pedaços pra ele. E depois vou cortar alguns pedaços pra mostrar pra vocês pra plantar. E a Rebeca tá aqui querendo participar. Vamos lá cortar. A Rebeca ajudando. Pronto, pessoal. Já cortei aqui os pedaços que eu vou enviar pra o meu amigo André Sisp, né? Escolhi os melhores aqui. E uma coisa interessante que eu coloquei aqui, ó. Na parte que eu cortei, eu coloquei canela em pó. Só porque a canela em pó, pessoal, ela ajuda, né? Tipo assim, se for criar alguns fungos aqui, ela evita que crie o fungo, né? Até que chegue até ele, né? Eu vou enviar isso aqui via Sedex lá pra São Paulo. Vai ser aí de 3 a 4 dias pra chegar. Ela vai suportar tranquilamente esse tempo, né? Dentro da embalagem. E também, como eu já falei, coloquei aqui a canela em pó pra ajudar a não desenvolver aqui nenhum fungo aqui na parte que foi cortada. Assim que chegar lá pra ele, ele vai plantar na terra, então não vai ter nenhum problema, né? Eu vou embalar ela aqui dentro dessa caixa, ó. Aqui eu tenho palha de bananeira seca, né? Eu vou colocar aqui, ó. É que eu vou colocar, ó, com cuidado, né? Colocar mais uma palhazinha. Aí! Olha que bacana! Pronto! Vou cobrir aqui com a palha. Vou fechar e enviar pra ele. Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra plantar. Beleza, pessoal? Eu tô aqui com esse depósito. Eu gosto primeiro de germinar, né? A cana pra depois plantar no local definitivo. Eu tô aqui com essa caixazinha. É aquelas caixas que pedreiro usa, né? Pra colocar massa. O que foi que eu fiz? Eu furei, né? Tá toda furadinha lá. Pra que a terra não fique encharcada. Porque a terra não pode ficar encharcada. Por isso que tem esses furos aí. Pra acontecer a drenagem do excesso de água quando você for irrigar. Certo? Então eu coloquei aqui uma camada de terra. Essa minha terra não tem nada de especial. É uma terra aqui do meu quintal. A única diferença é que ela é uma terra com, digamos, com adubo orgânico, né? Ela chegou nesse resultado. Ela fica em um lugar aqui onde eu deposito o resto de casca de verdura, casca de frutas. Aí essa matéria vai se decompondo. Chega aqui nesse resultado, né? Mas você pode usar aí... O substrato aí que compra em supermercado, nessas casas de campo. Você pode usar também esterco de vaca, né? Por aí vai. Beleza. Feito isso, como é que a gente vai proceder aqui no plantio? Uma coisa muito, muito, muito importante. O que vocês devem levar em consideração é que a gema, né? A gema deve ficar pra cima, né? A gema deve ficar pra cima. Pra que... Pra que você tenha sucesso na hora da germinação, né? Eu vou colocar aqui, escolher as melhores gemas. Vou colocar ela assim, ó. Colocar ela assim. Eu tenho uma aqui que já tá com as gemas bem desenvolvidas, ó. Ó pra aqui, né? Essa daqui vai germinar com mais facilidade. Então, eu vou colocar essa daqui também. E vou colocar... Essa outra também, que as gemas... Até quebrei aqui. Mas as gemas já estão bem desenvolvidas. Aqui nessa caixa é só pra que ela aconteça a germinação. Depois que germinar, aí eu vou retirar daqui e replantar em um local definitivo. Se você não quiser fazer esse processo, você já pode plantar ela no local definitivo. Aí fica a seu critério. Faça o mesmo procedimento que eu tô fazendo aqui. E ela vai germinar e crescer, né? Aí aqui, nesse caso, eu vou ter, né? Aqui nesse pedaço eu vou ter... Vai ser duas germinações. Uma aqui e outra aqui, né? Em cada uma dessas gemas vai germinar um pé de cana. Aqui também eu vou ter dois pé de canas que já estão com o processo bem avançado. E aqui também eu vou ter... Eu vou ter duas germinações, né? Vou colocar aqui bem juntinho um do outro. Não tem problema não, né? É só pra germinar. Depois eu vou retirar daqui e replantar no lugar definitivo. E vocês vão acompanhando comigo aí esse processo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma leve camada aqui de terra, de substrato, aqui por cima. Então, tá aí, pessoal. Processo concluído. Agora aí é só esperar alguns dias até que ela germine bem. E daí vocês podem transferir ela pra um lugar definitivo, né? Eu vou deixar ela germinar aqui. E eu vou trazendo aí as atualizações pra vocês, né? Se você é novo aqui no canal, esse é o seu primeiro vídeo. Inscreva-se, que nós estaremos postando vídeo novo com mais frequência daqui por diante. Inscreva-se no canal aí. Ative as notificações pra sempre ser avisado assim que eu postar um vídeo novo. Compartilha esse vídeo aí com os teus amigos. Deixa uma avaliação positiva aí pra gente, tá certo? Se você gostou. E se você quiser adquirir também cana caiana, eu mando pelos correios. É só entrar em contato comigo. Tem o meu endereço de e-mail aí pra vocês entrarem em contato, tá certo? Então, é isso aí. Eu espero que o nosso amigo André Sisp consiga fazer germinar cana lá. E ter sucesso na colheita também. E beber muito caldo de cana. Falou, pessoal. Tchau.